Boa tarde, meninas e meninos. Iris Ferreira, do Clube do Scrappy and Scrap Your Memories. Oi, tudo bom por aqui? Hoje é 25 de novembro, véspera do feriado mais importante, que chama Thanksgiving. So, I'll be thankful this year for my family got health, nobody got problems. I'm thankful for you guys over here with me. So, that's a lot I'm thankful this year. The tough year we have, but let's go okay. Tudo bom, meninas? Quem está por aqui, vai dando um alô, say hi if you're here with me. Guys, I love pictures. I do love pictures. Meninas, eu amo fotografia há muito tempo. Então, quando o scrapbooking nasceu na minha vida, era tudo o que eu queria para organizar as minhas fotografias. Tá tudo bem por aí? Hoje é dia 25 de novembro, amanhã é Thanksgiving. Então, era tudo o que eu queria, uma técnica para organizar as minhas fotos. E hoje, com 20 anos de scrapbooking, eu estou aqui, né? Porque eu faço algo de tudo, de bebê, de casamento, de tudo. Mas eu também faço algo da pessoa. Eu amo tirar fotografias. Deixa eu mostrar para vocês como eu amo tirar foto minha. Então, aqui são fotos dos vídeos, não tem nem o repetido. Aqui são fotos de alguns vídeos de aula que eu dei online durante esse tempo inteiro. Essas fotos aqui, elas são mais recentes, das minhas aulas mais recentes. Mas, como vocês estão vendo, eu amo tirar fotografia. Amo! E também, o que que acontece? A pessoa faz aquele álbum especial dela. Bom, esse álbum é um álbum bem... Chama álbum envelope. É um álbum super, super legal, diferente. Que eu aprendi em um desses congressos que eu fui aí, de scrapbooking. Eu não me lembro com quem eu fiz essa aula desse álbum. Mas ele é um álbum muito lindo, super fácil de fazer. Muito legal. Se você está aí... E hoje eu não vim ensinar um projeto de Natal. Não, eu estou vestida de Mamãe Noel, por causa do meu cenário, que ele é todo de Christmas. Se vocês dão para vocês verem, vou dar para vocês verem. Que está tudo Christmas aqui no meu estúdio. Mas, esse álbum... É um álbum que fala da minha pessoa, ó. Iris, tá? Ele é um álbum envelope. E ele fecha com essa tira de couro que tem esses ilhões aqui, ó. Essa bandeirola aqui, ela vai levantar e ele vai fechar assim, ó. Eu não gosto de estar colocando muita coisa, porque eu acho que não fica legal. Mas, ó, só isso aqui é o suficiente, tá? Oi, Ceni, boa noite, querida. Seja bem-vinda ao Clube do Scrap. Ó, tá? Essa bandeirola aqui é uma bandeirola com íris costurado. E ela fica solta para poder, assim, entrar aqui, para poder fechar esse álbum, tá? Esse álbum, ele tem uma aula no Clube do Scrap. Se você quiser fazer esse álbum, vem para o Clube do Scrap, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, o meu objetivo hoje é de mostrar para vocês que além de vocês fazerem álbum de tudo, você tem que fazer o álbum de você. Já que você gosta tanto de Scrap, então... Então, você vem com uma ideia que eu amo essa borboleta, tá vendo? Eu fiz ela de folho dourado, eu amo. O papel é exclusivamente de borboleta. O álbum, ele já está prontinho, eu só vou adicionar minhas fotos. Então, é uma live rápida para você mostrar... Ai, você gostou do meu óculos? Meu marido me ajudou a escolher ele. Obrigada, Nancy. Obrigada pelo carinho. Então, aí, é um álbum, como eu já falei, né? Que ele está todo pronto, só para você terminar de enfeitar por dentro com suas fotos e o carinho que você tem pelo scrapbooking, né? E fica assim uma coisa bem diferente. Eu tenho outros projetos que têm layout com minha foto, que têm álbuns que têm a minha foto. A foto é exclusivamente das aulas que eu dou e aí eu pego, faço um screenshot no meu telefone e mando revelar. É assim que eu faço as minhas fotos, que eu acabei de mostrar, tá? E aí, agora, esse papel é de borboleta, é um papel da DCWV, muito legal. Mas aí, a gente vai criando o jeito de colocar as butterflies, né? A minha netinha, ela está aprendendo a falar. Então, agora, ela aprendeu a falar butterflies. Bom, então, eu vou me levantar, vou arrumar a minha câmera para ficar melhor. Pronto. Que aqui, eu boto ela embaixo. Se eu só aperto aqui, eu boto ela para baixo. Deixa eu puxar isso aqui para frente e boto ela aqui para baixo para vocês verem. Pronto. Deixa eu colocar um peso ali para a câmera não cair. Vou colocar um peso bem aqui para a câmera não cair. Eu vou trazer aquele peso lá, que está lá embaixo. Vamos ver se esse daqui resolve. Né? Pronto. Então, eu acho que assim vai ficar legal para vocês verem direitinho o que eu vou fazer aqui. Bom, quando eu comecei a fazer esse álbum, hoje, eu falei assim, ah, vou já chamar as minhas meninas para elas darem uma olhada no que eu estou fazendo. Então, eu já tinha até começado a decorar. Aí, eu tenho os recortes que eu vou acrescentar nesse álbum. Espera aí, espera aí só um minuto. Ai, Jesus Cristo, calor, frio. Lá fora está um frio de arrebentar. E aqui dentro, a minha onda de calor da menopausa, às vezes, me pega. Deixa eu ver o que tem aqui, alguma coisa. Vocês podem dizer para mim de onde que vocês estão falando, meninas. Por que eu não consigo ver vocês, a não ser... Por aqui. Quem está aí, fala quem chegou, da onde fala. A imagem está boa, não está. Mas dando aí aquelas opiniões. Deixa eu tirar aqui as coisas. Bom, agora vamos fazer. Eu já tenho uns recortes aqui e a gente vai adicionar. Então, normalmente no Natal, eu faço só projeto de Natal. Mas, como eu tenho esse álbum para terminar, então, e esse álbum fala das borboletas, ó, aqui... Aqui, peraí. Aqui eu vou colocar uma cor nessa borboleta. Para ela ficar bem linda. Vou fazer ela de bolinha, mas uma bolinha bem pequenininha. Deixa eu ver. Essa daqui, essa daqui... Essa daqui... Ou não... Peraí. Não, não vai dar certo. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse papel aqui. Vou cortar aqui. Cadê? Vocês já fizeram decoração de Natal? Já decoraram o estúdio de vocês. Quero ver. Já mostrei o meu, agora eu estou querendo ver o de vocês. Para ver se eu consegui inspirar alguém. E aí TANAN, TANAN, TANAN TANAN, TANAN, TANAN Gente, lixo, um lixo, porque senão eu fico agoniado. Então, você faz o Scrap, mas você não esquece de você, entendeu? Não esqueça de você, que você ama o Scrap, então faz um álbum seu. Eu faço layouts, faço álbum, tem outros álbuns meus de Scrap. Esses daqui, com as cores que eu amo, cor de rosa, verde e branco. A maioria das minhas coisas são tudo cor de rosa, verde e branco, para dar, assim, uma clareza. E é aquele cor de rosa, verde e branco, bem clarinho, que eu gosto, tá? E esse álbum aqui, ele é desse jeito. Estou tão viciada de usar essa fita que vocês não têm noção. Bom, vem aqui. Bom, aqui eu andei costurando uma borboleta. A imagem tá boa pra vocês? A imagem tá legal? Hum? Hi, guys. Can you see? Can you see what I'm doing? This is álbum. It's a butterfly envelope álbum. That's about me. That's about what I love to do. Scrapping. Ok? Bom, aqui eu botei love costurado. Eu costurei com essas faquinhas bem aqui. Da Ana. Dá cheirinho fravo de mel, essas faquinhas. Tá lá no site da Ana. Eu fiz algumas outras opções. Ai, meu Deus, cadê? Tá bem aqui. Eu fiz algumas outras opções. Vou colocar nesse envelope aqui. Que aí eu não perco. Ó. Eu fiz com essa. Essa daqui, ó. Mas eu tenho mais três. Então, eu fiz com essa opção aqui. E tem essas outras duas opções. que eu já tenho uma coisa bem grande aqui, ó. Christmas. Ho, 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 ho. Que mais? December 25th. Santa Claus, que é Papai Noel em inglês. Essa árvore de Natal. Esse Merry Christmas. Mas com essa, com essa, ó. Snow Man. Com essas faquinhas. Happy Holidays. Noel. Snow Man. Com essas faquinhas, você... Você... Ah, tem Christmas Tree aqui também. Ó. Christmas Tree. Aí tem, pode fazer separado também. Ó. Love. Essa eu fiz na bandeira. E essa daqui eu recortei. Igual Merry Christmas. Então, com essas... Com essas... Com esses gabaritos. Dá pra fazer enúmeras coisas. E eu tô amando fazer com ele. Então, vamos... Aqui nós vamos continuar. Então, eu tenho... Que eu poderia colocar alguma coisa. Mas vamos ver. Alguma coisa. Aí tem um pinho. Eu venho aqui, olha. Deixa esse pinho pra cá. Posso botar aqui. Vamos continuar. Então, aqui... Eu tenho isso aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais essa folha. Ela dá um contraste bem aqui. Né? Aqui, eu vou fazer uma frame pra ela. Então, vamos botar ela bem aqui. E aqui nós vamos fazer frame. Se ela ficar muito grande... Nós podemos cortar. Vou botar isso bem aqui. Isso aqui. E umas cores. Espera aí que eu vou pegar papel branco. Pra fazer... Pra fazer... Pra fazer a frame. Uma gaveta aqui. Só de papel branco. Só de papel branco, pô. Aqui pra pessoa ficar doida. Não acha nada. Vou fazer aqui. Pronto. 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 Vamos ver se aqui... Porque essa foto aqui... Ela é... Quatro por quatro. Mãe, Cristo. Eu acho que você não pode cair, né? Bem... Espera aí que uma das minhas bonitas cai no chão. Né? Você não pode cair no chão. Vou pegar o chão. Ok. Bom, essa foto aqui... Ela é um pouco grande. Então, eu vou ter que tirar aqui um pouco. Pra poder fazer... Fazer ela de... Só um pouquinho. Não tem problema. Ó. Aqui dá pra fazer uma frame. Criar aqui nesse papel. Dá pra fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar... Eu tô tão viciada... Viciada de usar isso aqui. Ó. Dá um corte só. Aqui. 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 Nem se você tivesse colocando... Um espinguinho de cola... Tá. Criar aqui. Criar aqui. Criar aqui. Nem se você tivesse colocando... Então, aqui, ó, vamos pegar um oitavo. Cadê, cadê? Cadê meu estilete, hein? Aqui. Então, vamos pegar um oitavo. Que, normalmente, eu passando o oito, eu já conheço. Aqui, ó. Hum, 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 hum. Tala, 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 tala. Tala, tala, tala. Tala, tala, tala. Tala, tala. Tala, tala, tala. Tala, tala. Tala, tala. Tala, tala, tala. Trazer pra cá. E aqui. Eu tenho uma caixa gigante. De tudo. De tudo que vocês imaginarem. Uma. Ela tem intermediária. Mas ela está bem aqui. Mas ela não está aqui não. Espera aí que eu vou pegar esse furador. Nossa, sabe que está nesse buraco bem aqui. Está bem complicado por aqui. Agora cheio de foto. De papel. Mas ele está bem aqui na minha mão. Por isso que eu acho do meu estúdio todo arrumado. Porque quando eu preciso. E aí eu tenho na mão. Vou furar bem aqui. Porque eu estou com uma ideia de botar essas pegs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você Olha pra isso Pra não furar errado Você vai ter que marcar Você vai ter que marcar Você vai ter que marcar Cadê a caneta? Tem que marcar bem aqui Onde você quer furar O que é que vocês estão aprontando, galera? Espera Ixi Mas isso aqui Pra não ver aqui Tá Um rosco Tem que ser preto Senão não vou enxergar Esse buraquinho aqui É muito pequenininho Essa ferramenta é ótima Porque ela tem Ela tem Oi? Ela tem cinco diferentes buracos Eu não consigo Espera aí Deixa eu ver se eu consigo Tá ruim assim, não Gente, aqui o buraco é muito pequenininho Alô E aí Essa ferramenta aqui Ela é da We are memory keepers E ela tem cinco buracos Esse daqui é um dezesseis É o menor Acho que eu tô acertando aqui agora Pronto Olha o tanto que eles são pequenininhos Ó Os buracos Bom Daí eu quero Firmar Essa foto Com essas tags Elas vão ficar Assim Ó Uma aqui Uma aqui E a grande aqui Uma aqui Uma aqui Ou assim Mas eu queria que elas segurassem A minha foto Essa grande Essa grande Aqui Essa pequena aqui E essa aqui Pronto Assim Tá? Agora eu tenho Uma linha Aqui Que eu vou amarrar Um pedacinho Pra dar uma Por que meus projetos Ficam diferentes? Por causa dos detalhes E os detalhes Eles demoram A surgir Um pedazo É Um pedazo Um pedazo Quero Um pedazo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Não sei, é por isso, meu bem. Meu bem. Tá vendo? Esses tags aqui, eles já deram uma imagem diferente do lado da foto. Tchau, tchau. Ai, aqui tem a serva de butterflies. Ó, esse álbum, ele é todo butterflies. E aqui eu tenho essas butterflies. Então, eu acho que se eu botar aqui, ó, o manicada tag, já vai dar outro sentido na figura. Pronto. Pronto. Umas setas pra fazer cantoneira. Só que eu tenho que pegar duas iguais, que eu acho que são essas duas aqui. Ó, pra fazer cantoneira. Aqui, ó. Cantoneira. Ou você bota aqui. Ou então assim, quer ver? Mas aqui perto não tá dando certo. Então, vamos botar essas daqui pra cá, né? O que é que é bonita? A foto pra cá. E essas pra cá. Ó. Cabe até mais uma. Vamos colocar uma. Bota essa, essa estampada, uma lisa. Essa de bolinha? Não. Bota essa de bolinha aqui. Colocar só três, porque tá parecendo uma escama de peixe. Um rabo de peixe. Não gostei. Deixar só três. Três dá uma maravilha. Pronto. Vou dar de volta aqui. Que tal? Pra enfeitar uma página, você não precisa de ter muita coisa. Entendeu? Pega os recortes que você tem. Que sobrou de outro projeto. E mãos à obra. Vai tudo se encaixar. Vai tudo se encaixar. Essas borboletas, eu não quero embe elas agora, não. Elas são de uma outra coisa que eu fiz. E agora, elas estão bem aqui, ó, me servindo pra enfeitar meu álbum, que tem tudo a ver com butterflies. Um, dois, três. E agora, vamos pregar esse. Para pregar esse, nós precisamos colocar as coisas no lugar, porque senão fica muita coisa aqui em cima. E eu não gosto. Eu gosto da minha mesa livre. Tesoura na mão, que é boa. Tesoura. Ai, essa fita tá acabando. Eu adoro ela. Vou pegar outra antes de acabar. Como é que faz? Como é que faz pra achar a ponta? Aqui. Então, vamos lá. Se bem que se eu puder economizar essa, eu vou economizar aqui. Vou botar essa. Eu vou botar essa. Vocês já fizeram álbum de scrapbook com a foto de vocês. Um álbum exclusivamente pra vocês. I'm talking about, I asked you guys. You guys made a scrapbooking álbum, like, just for yourself, like what I'm doing right now here. This is my scrapbooking álbum, like, my good times. Picture scrapbooking. Because we do everything for everybody. What about yourself? You forgot about yourself. I'm not. I'm not about myself. Because I like to do. I love to take pictures, by the way. So, all the time, I'm taking a picture. I said, no, no, no. So, I love to take a picture. And this is the project all about it. I took a picture. See how to do it easily. See? I don't have this kind of what you have. So, go through your things, go through your doors, go through your cabinets, and look at what you're doing before. Maybe you'll find something. You know? Maybe you'll find something. Like, the cards you did before, it doesn't. See there, but this, this is too much. You know what I, what I do. I think it's too much. I think it's too much. Yeah, I think so. So, you know what I do. Hold on, let me check. So, I can do some more stuff. Oh, okay. I like that. So, I have this one. This one. This one. Look. I like this one. This I have a lot. See? This one and this one. Just a little touch. I think. Maybe next, next project. Maybe next project. Okay. Let's keep going. And do it. This one. Oh. I love this. So, what I do. I do like that. Oh, like this. Oh, like this. No, not like that. Well, go like this. Go like this. Go like this. I think so. I think so. La 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 la. Alright. Então, esses aqui eu vou usar aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Olha, tá vendo? Teu outro chão na foto. E a gente pode botar aqui o número um. Não podemos botar o número um. Número um. Ai, cadê ele? Tinha três. Tchau. 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 Lembrando que isso aqui são tudo recortes que eu já tinha. Depois eu vou apresentar minha caixa pra vocês de recortes. Que aí vocês vão entender por que que eu tenho tantos recortes. Então, passa pra cá. E ó, essa daqui ela tá cheia de borboleta. Então, eu vou colocar essa foto aqui e essa outra agarrada aqui nessa tag. Mas, pra isso, eu vou querer uma tag amarela aqui pra botar pra cá. E aqui eu vou querer uma tag amarela aqui pra botar pra cá. Então, deixa eu pegar meu papel amarela verde. Eu não trago assim porque elas vão surgindo. Preto. Boa. 2. 2. 3. 3. 4. 9. 11. 11. Nossa, fica ficando dourado em tudo Em tudo Fechei a minha caixa verde Deixa eu ver esse verde Se vai ficar bom Ou vamos ver Outro verde Vamos pegar amarelo Agora que eu Vim atrás do amarelo Vou pegar esse amarelo bem clarinho Porque se eu pegar um mais escuro Vai ficar legal Tem esse dourado bem aqui Dá pra tirar um pedacinho aqui Vou fazer com esse aqui mesmo Cola que não seja ácido free Na fotografia Esquece que você vai destruir seu álbum Isso daí é dito e certo Não pense que não vai destruir Porque vai Eu tenho um projeto ali De uma foto Minha E da Mary É uma americana Que ela desenha livros infantis O que aconteceu O que aconteceu Oxidou Porque a cola que eu usei Não era de scrapbooking Mas isso tem muito tempo Tem muita praia aí Tem uns 10 anos Mas depois eu posso até mostrar pra vocês Como que a foto ficou Falei assim Mary Eu vou te mandar Essa foto E nós precisamos tirar outra Porque essa daí Amiguinha Ela já era Ó Com a mesma Com o mesmo papel Você faz uma barra maior Porque se você tem espaço Eu vou fazer um quarto Um quarto é um pouco maior Ok Um quarto Um quarto Nossa Nossa Quase Que essa daqui Não deu Deu Por sorte Faz alguém aqui Ó Fazer um acerto aqui Que eu não gostei muito não Então Um quarto O estilete tem que ser em pé Se não Agora você vai fazer um fio dourado Ah Maria Como que é esse fio Assim Deixa eu ver se esse daqui Dá pra Não Vai ser assim Você vai fazer um fio dourado Agora você pega um oitavo Pra poder fazer um fio Um oitavo Um fio dourado Quatro Quatro vezes Dois Três Três Quatro Aí Esse fio dourado Você vai usar ele aqui Ó Você faz Dois A frame do papel Mesmo Né Do igual E aí Você bota um fio dourado Ou de qualquer outra Cor de papel O importante É que faça Fazer uma frame Diferente Essa daqui Não ficou boa Ela curtou Alguma coisa Ela curtou Aqui 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 Tem que tirar outra Cadê? São quatro Se você quiser aprender A fazer Esse álbum Tem uma aula dele Lá no clube Do scrap Vamos tirar um fio Dourado No clavo Aqui Dourado Dourado Essa frame fica bem lindinha. Ó. Vamos limpar minha mesa. Vamos limpando a mesa. Por quê? Ai, que do treco. Ai, quanto calor. Ai, meninas, quando chega a onda do calor. Dá uma abanada, porque senão você derrete. Você tá louco. Cadê vocês? Deixa eu falar aqui um pouco com vocês. Gente, esse negócio que eu apertei, apertei demais. Vamos ver quem tá por aqui. Rilma, Célia Regina, Nina Rodrigues. Dona Lourdes, a senhora tá se recuperando. Que bom. Sandra Biante. Eu sou muito detalhista, né? Sandra Paratela, Maria do Carmo Machado, Eusiane Almeida Santos. Soninha. Soninha. Que mamãe linda. Obrigada, amiga. Linete, querida Linete, Sandra Valéria. Tem uma pessoa que tem uma pessoa que é muito longe. Então, bora lá. Já que vocês estão conseguindo ver, né? Então, vamos lá terminar de fazer o álbum da professora. Porque esse álbum é especialmente meu. Pra que eu... Porque eu amo o scrapbooking. Eu não coloco... Quando eu trabalho com adesivo, fita dupla face, eu não coloco muito. Essa daqui tá quase acabando, mas ela não acabou. Então, vamos lá. Dona Lourdes, que bom que essa já tá se recuperando, né? Dona Lourdes. Ó. 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 Não precisa colocar muito. Agora, essa outra bem aqui, que eu quero colocar um verde. Eu quero encaixar ela bem aqui. Entendeu? Aqui, ó. Então, vou colocar um verde nela. Quando você vai pegar um papel de glitter, que é o caso, que é esse papel aqui. Pra você colar alguma coisa nele, cola comum. Esquece, amiguinhas, que não cola. Então, você tem que pegar uma fita dupla face. Pra poder fazer alguma coisa que você queira. Mesmo assim. Tem que ver onde que eu botei a dupla face. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Porque se colar com cola comum, ele não cola. Então, vou pegar minha régua de volta e meu estilete e vou cortar aqui. Deixa eu cortar três oitavos. Muito largo. Um quarto. Um quarto eu acho que tá beleza. Não tá grande, não tá pequeno. Estilete em pé. Que ele corta mais fácil. Um quarto. Um quarto. Quase eu me perdi. Pronto. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Bom, esse eu quero colocar aqui embaixo. Vou até abrir mais um pouco aqui. Porque eu quero essa foto bem aqui. Tá? Então, o que que eu faço aqui? Colocar uma fita. Vou prender a foto. Vou prender a foto. Pronto. O que já tem isso. O que já tem isso. Tá de boa. Essa daqui é fofa. Sabe por quê? Eu vou colocar essa borboleta bem aqui. Ela com as amiguinhas dela. Aí, aqui dentro, tem uma foto preta e branca da professora. E nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer uma frame branca. Olha, pode ter essa beijo. Mas não vai dar certo essa beijo. Tem que ter frame. Toda fotografia, se por, tem que ter frame. Toda fotografia, vou ter frame. Deixa eu procurar um papel verde ou branco. Pra botar nessa fotografia preta e branca. Não deu certo. Olha essa amarela. Se bem, se bem que aqui, com esse dourado, vai ficar legal. Cola ácido free na foto. Pra não estragar a foto. Vou fazer um oitavo aqui. Um oitavo. Essas réguas de fazer essas molduras é a coisa mais legal. que você não precisa perder o corte, que você não precisa perder o corte, que ela fica perfeita. Ó. Ficou muito grande. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar... Desse daqui... Desse daqui... Eu vou tirar... Um pouco aqui... Pra poder... Tirar aqui. Agora sim, quer ver? Pronto. Pronto. Agora deu. Eu tirei da foto e do papel. E aí deu certinho. E agora eu vou botar aqui, ó. Aí, que negócio tá torto aqui. Um pouquinho pra ficar torto. Bom, agora vamos atrás das minhas butterflies. Uma fichada que eu tinha lá, daqui, ó. Um pouquinho pra ficar torto. Um pouquinho pra ficar torto. Um pouquinho pra ficar torto. Do outro lado, Maria Vizinha, que eu botei essa aqui, é errado. Tá virada, virada, virada. Vão verada, virada. Aqui eu não tenho mais amarela? Não. Então, vamos fazer a vermelha. Quem tá gostando? Quem está gostando? Pronto. Essa aqui ficou muito aqui em cima, mas ela vai fechar, porque fechou pra cá. Oi? Tcharam! Essa daqui, vou cortar ela bem aqui, porque eu não tô gostando desse negócio aqui empinurado nela, não. Dá só um acabamento aqui nela. Pronto. Gostaram dessa? Tcharam! Ok, próximo. Próximo. Essa daqui, escolheu uma foto pra botar aqui. Uma foto bem alegre. Como vocês estão vendo... Aqui tá cheio de sunflowers. Tem nada a ver, sunflowers, com essa daí. Gostei dessa... E dessa. Talvez eu preguei essa aqui só aqui. Vamos fazer uma frame pra ela. Vamos. Poxa... Como vocês estão... E aí... Ah, the border to be joely Tô tentando, tô tentando, tô tentando, tá tentando Essa é diferente, essa é igual a essa Ó, essa que é igual a essa Nós vamos cortar ela em quatro pedaços Deixa eu centralizar aqui, porque ela tem que ficar aqui no meio Olha, vem aqui no meio Hum, muito bijolinho Hum Cadê? Aqui e aqui Olha Mas aqui ficou muito Branco Ficou muito Tem que fazer essas cantoneiras aqui Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Temos que fazer essa cantoneira Deixa eu ver aqui Hum Ó Outro papel O que é que não deu certo? Então, vamos fazer as cantoneiras dar certo. Com esse papel aqui. Peraí, o que que dá? Dá um pouco... Não entortou, não pode entortar aqui. Ai, meu... Aqui... Não entortou, não entortou, não entortou. 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 Ai, que fofo que ficou. Não entortou, não entortou. Não entortou, não entortou. Não entortou, não entortou. Não entortou, não entortou. Mas, outro dia mesmo, eu fiz um. Ó, que fofo. Pra cá... Eu gostei dessa foto. Essa foto eu peguei meio que falando. Duas fotos com roupa branca. Tem mais essa aqui, ó. Aqui é pra ter branca. Duas fotos com roupa branca. Nós podemos tirar um pouco daqui. E... Vamos fazer três por três. Vai ficar muito pequena. Três e meio. Três e meio por três e meio. Eu vou tirar um pouco aqui de cima. E tiro mais aqui. Três e meio por três e meio. Ficou ótimo. Essa daqui também. Aqui dá pra tirar todo desse lado. 3,5 por 3,5 porque esse espaço aqui é um pouco menor a gente vai fazer essa frame assim cadê, aonde foi parar as minhas frame de fotos? eu estava com elas e papai noel, você já está bem aí ai, dá para botar 3 e aqui ainda bota alguma coisa aqui dentro então vamos preparar aqui deixa eu ver aqui se dá para cortar bem aqui no meio vamos cortar essa aqui no meio peraí deixa eu cortar essa bem aqui no meio e aí a gente vai colocar essa desse lado muito obrigada desse lado tira, bota a foto e corta as laterais e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora tu imagina pra fazer um alvo desse inteiro, porque ele já tá pronto, né? Então, vamos aqui... Vamos ver aqui... Tem que tirar um pouquinho de cada lado. Só uma besteirinha. Só uma besteirinha de cada lado. Em pé... Em pé, porque corta melhor em pé. Uma besteirinha de cada lado. Olha... Certinho. E aqui no meio... Vamos colocar... Um papel amarelo bem clarinho. A gente pode colocar qualquer outra coisa depois. Vocês não joguem os retalhos fora, que é importante. Tem que colocar uma mensagem, qualquer outra coisa aqui dentro. Esse álbum chama álbum envelope. Porque ele é um envelope. Porque ele é um envelope. Mas essa aqui é uma proposta bem diferente... De você. De você. Bom... Ó... Já coloca uma frame redonda. Já coloca aqui nessa lace. Aqui na lace. Tem que ver direitinho, pra ficar tudo certinho. Em pé. Aqui na lace. E aí... Você pode colocar... Como essa butterfly, bem aqui. Nossa... Espera aí... Que negócio aqui ficou feio. Por aí que tem muito breguete de lixo aqui em cima. Deixa eu me organizar aqui, por favor. Todo mundo nos seus lugares. Lixo no lixo. Lixo no lixo. Tem mais foto pra fazer mais álbum. Ok. Agora eu vou pegar isso aqui da Upalini. É uma borboleta cheia de bling-blings. E eu vou acrescentar ela bem aqui, ó. Eu acho que tá bem legal. Vai tirando devagar. Vai tirando. Vai tirando devagar. Que ela vai tomando seu lugar. Tá vendo? Esse aqui. E aí. E aí. e pronto vendo essa página bem simples essa aqui é a última página tão essa aqui eu vou deixar esse frame nesse frame de folio vou colar aqui o que eu quero um frame branco ai a minha fita tá acabando vou pedir outra vou pedir outra antes que acabe essa eu preciso dessa fita eu tenho ela enorme mas é diferente deixa eu fazer uma frame bem legal aqui nesse papel pra ela um oitavo agora eu vou acrescentar ela bem aqui ó tá vendo não sei se eu boto ela assim pra eu não perder esse aqui todo ok onde foi que eu botei bem não achei melhor eu vou querer fazer assim ó ok 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Eu não sei se eu vou querer botar isso aqui, porque isso aqui já tá com muita informação. Deixa eu botar mais uma foto aqui. Eu queria que eu tivesse uma foto inteira. Não, vou deixar assim mesmo. Bom, então bora lá. Vamos ver o que foi que eu fiz. Vamos ver o que foi que eu fiz com o livro da professora. Professora, o livro, não o álbum. Bom, então vamos lá. Deixa eu fechar, deixa eu fechar. Fecha assim, fecha assim. Então, meninas, pra vocês... Ei, Valéria, tudo bom? Debbie, thank you. Pra vocês que gostam, né? De scrapbooking. Cadê o álbum de vocês? Cadê as fotos de vocês? Eu tiro foto aqui todo dia do meu estúdio. Ainda não tirei hoje vestido assim, mas daqui a pouco eu vou tirar, né? Daqui a pouco eu vou tirar. Bom, então olha só. Eu já falei que eu tenho vários álbuns com as minhas fotos, que eu faço minhas aulas lá no clubinho. E aí eu tiro screenshots dos meus vídeos. E essas fotos foram de aulas que eu já dei, de screenshots que eu tiro. E aí surgiu mais um álbum que ficou super fofo. Aqui tem íris, que eu usei aquelas reguinhas, ó. Então, você abre aqui, abre aqui, ele tem essa borboleta de folho. E aqui começa, né, o álbum da professora. Ó, olha só. Né? Meus momentos ensinando scrapbooking. Tá vendo? Tcharam! Essa página ficou muito. Vamos trocar cartão de Natal. Vamos! Chama swap cards em inglês. Valéria, vamos sim. Vamos trocar cartão de Natal. Eu tenho vários cartões. Agora a gente precisa saber se os cartões de Natal são três desses, são simples. Qual que é o tipo de cartão que você queria trocar. Vamos sim. Quem tá aí? Someone has... Vocês querem trocar cartão de Natal? A Valéria quer trocar de cartão de Natal comigo. Vamos fazer um swap cards? Deixa eu terminar de mostrar esse álbum que eu acabei de fazer com as minhas fotos. Gostaram? Então, a Valéria sugeriu pra gente trocar cartão de Natal. Eu acho uma ideia fantástica. Ela tem uma cinta. Esse álbum tem uma cinta de couro que ele vem assim. É couro sintético, né? Aí ele tem essa banderola bem aqui, ó. Aqui. Fica sobre... Sobreposto a cinta. Aí vamos rodar pra poder aparecer o que é de diferente. Ok. Assim. Pronto. Tá bom? E assim é um álbum bem diferente, tá? Não cheio daquelas coisas. A gente coloca, né? Os enfeites, mas não muito. Bom, então como eu moro em Nova York, nos Estados Unidos, então como é que vai ser essa troca? Ela tem que ser feita logo, né? Vamos fazer um swap cards e é assim. A gente poderia fazer um grupo, abrir um Facebook e coloca lá, swap cards. Quem quer participar? Ok. Se tem uma pessoa de... Um grupo de dez pessoas, cada uma tem que fazer onze cartões. ou vocês querem fazer diferente? Um pra cada um. Mas um pra cada um, acho que não é legal. Então, você pega, faz onze cartões, um é do swap cards e os outros cartões pra trocar com as outras pessoas. Então, se você vai dar dez cartões e vai ficar com um, você vai receber dez cartões. tá bom? Eles não precisam... Eles não precisam ser todos iguais. Espera aí que eu vou limpar meu óculos. Tá todo embaçado. Ele não precisa ser todos iguais. Eles... Os cartões, eles podem ser diferentes, podem ser cartões 3D, podem ser cartões simples, mas com aquela mensagem de carinho do Natal. Então, eu acho que isso aí vai ficar muito legal. O que vocês acham? Hum? Prefira... A Valéria... A Valéria prefere onze. Oi, Jussara! Tudo bom, querida? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um grupo, né? Eu tenho uns grupos que eles estão meio desativados, eu posso colocar o nome de Swap Cards, tá? E aí, eu vou deixar ele no aberto, porque a maioria dos meus grupos são tudo privado. Então, eu vou deixar eles abertos. Quem assistir esse vídeo, o que quiser participar do Swap Cards, manda uma mensagem pra mim, que aí eu adiciono no grupo, tá bom? Muito obrigada por a atenção de vocês, pelo tempo de vocês, e vamos de Christmas. Porque pode ter vírus, mas a gente também não precisa deixar de celebrar Christmas, né? Arruma a casa bem linda, faz um estúdio bem lindo, faz uns projetos bem lindos, que dá tudo certo. Um beijo pra vocês. E amanhã é Thanksgiving, o feriado mais importante dos Estados Unidos, é o Thanksgiving, que é o dia... Deixa eu colocar aqui. A Valera tá perguntando aqui pra mim o nome do grupo. Chama Swap, que é troca de cartões. Swap Cards. Eu não tenho como escrever aqui ou eu tenho como escrever aqui? Não sei. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tem. É assim, ó. Vamos botar aqui. Troca de cartões pra não complicar. Troca. Não vou botar Swap Cards, não, porque não vai dar certo. Troca de cartões de Natal. Troca de cartões de Natal. É o nome do grupo que eu vou dar, tá? Se eu botar Swap Cards, vai complicar. Porque Swap Cards é um nome em inglês. quem quiser participar, chama, a gente vê quantas pessoas vai ter. Aí a gente vai fazer os cartões e vai mandar. No caso, pra eu mandar pro Brasil, é... é... coisa dez dias. Não tem problema, não. Um beijo, meninas. Tchau. muito obrigada. Espero vocês terem gostado de um álbum que é super personalizado meu, mas ele é um álbum bem diferente, que dá pra fazer uns projetos bem diferentes pra vocês dão. Beijo, tchau. tchau. tchau.